20 de agosto, versículo do dia. Leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 4. E a palavra diz, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor teus é uma rocha eterna. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos aos irmãos e irmãs que estão agora no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Saibam que Deus está contigo e Deus está interessado na sua dor. Nos ajude se inscrevendo em nosso canal no YouTube. Ative o sininho, dê o like, comente e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Façam o mesmo nas outras redes sociais. Siga-nos, curtam, comentem, compartilhem. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, Isaías nos ensina a ver o Senhor como nossa rocha eterna. Mas, irmão, o que isso significa? Bem, uma rocha nos serve como base. Isso mesmo, não se consegue ter segurança numa casa construída no lugar cuja base é areia ou lama, ou ainda terra solta. Isaías via a Deus como uma base. O sentido da existência, a razão do seu viver, a base de toda a sua vida estava em Deus. Sua vida estava completamente firmada numa rocha bem firme. E o melhor de tudo é que a mesma rocha, que era a base de Isaías, pode ser nossa base também. Porque esta rocha é a rocha eterna. O próprio Deus que se revelou ao mundo através de Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha eterna. A rocha que nos dá a sustentação que precisamos para vencer qualquer obstáculo. Qualquer prova, qualquer luta. Amém? E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Quando vemos uma montanha, nos sentimos pequenos, sabendo que ela é muito maior que nós. E também que existe muito mais tempo do que nós. Mas, o Senhor existia antes de qualquer montanha. E existirá depois que ela desaparecer. Ele é a única rocha de segurança e de estabilidade. O nosso sempre só existe nele. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário. Não hesite e compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Confie que o Senhor é e sempre será meu Deus, meu Redentor, meu Salvador, meu Pastor e meu Pai. Entrego todas as minhas manhãs, amanhãs, os meus pensamentos, os meus planos, as minhas angústias, o meu sofrimento, o meu futuro ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite e compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja a luz para aqueles que se encontram na escuridão. Ótimo dia na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.